O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta sexta-feira que os 34 brasileiros que estão em Gaza, aguardando autorização para ir para o Egito, deverão cruzar a fronteira até a próxima quarta-feira. O chanceler disse que teve uma conversa por telefone com o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, e obteve dele essa garantia. Segundo ele, ainda há a possibilidade dessa liberação ocorrer antes, mas a garantia é mesmo para a próxima quarta. Já foram divulgadas três listas de estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza pela fronteira da cidade de Rafa com o Egito. Pessoas de várias nacionalidades já foram autorizadas nessas listas. Uma nova lista de cidadãos estrangeiros autorizados a deixar a faixa de Gaza foi divulgada nesta sexta, mas nenhum brasileiro consta entre os 571 contemplados. Os 34 brasileiros que manifestaram o desejo de deixar o território palestino estão abrigados nas cidades de Caniúnis e Rafa, próximas à fronteira com o Egito. Segundo o Itamaraty, o esquema de resgate está de prontidão e prevê auxílio desde a saída da faixa de Gaza até o embarque no aeroporto do Cairo, onde um avião da Força Aérea Brasileira os aguarda. Obrigado. 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 Obrigado.